O treino, ele é uma terapia? Ele é uma terapia semelhante à terapia medicamentosa, inclusive. Porque no treino eu tenho a estimulação de liberação de neurotransmissores, eu tenho picos ali de dopamina, serotonina, o que acontece durante ou após a relação sexual, durante ou após experiências prazerosas que eu tenho. Por que a atividade física é importante em qualquer transtorno mental, principalmente na depressão? Porque se eu entendo a depressão como uma falha, uma incapacidade em produzir neurotransmissores ou liberar eles de forma adequada, o treino vai fazer isso pra mim. Tanto que, transtornos depressivos leves e moderados, você não precisaria de medicação. Contanto que a pessoa, ela, faça terapia, ela faça atividade física de preferência diariamente e tenha mudanças no estilo de vida. Isso inclui sono, alimentação, relações, vida social. Então, se eu treino, se eu faço atividade física regularmente, se eu tenho vida social, se eu tenho experiências que me capacitariam a aumentar e melhorar a condição do meu neurônio e também produzir esses neurotransmissores.